Olá pessoal, meu nome é César Machado, eu falo em nome da Pinterest Work, dicas e soluções para empresas através do Pinterest. Hoje eu vou ensinar uma dica muito legal sobre o botão do Pinterest para navegadores. Ele pode ser utilizado pelo Google Chrome, Internet Explorer ou Firefox. No nosso caso, nós vamos ensinar sobre o Google Chrome. É muito fácil, é legal, você consegue fazer pines de conteúdos pela web. E eu vou dar algumas dicas aqui e vocês aprendem tudo do nosso canal, Pinterest Work. Bom pessoal, de início, para instalar o botão do navegador, nós temos que entrar nesse endereço, about.pinterest.com Eu vou deixar ele também na descrição do vídeo para vocês linkarem. Aqui a gente já cai nesse site do Pinterest, que é um site mais de explicação da ferramenta, onde você pode baixar, no nosso caso, o botão para o navegador, o iDigets, também que é um outro tópico. Eu vou estar explicando em outro vídeo, outra aula para vocês, das nossas dicas. E aqui, olha, existem duas opções para a gente baixar o botão do navegador. Uma é clicando nessa imagem aqui no meio da home, tá vendo? Ou você vem aqui no menu aqui em cima e clica nesse botão aqui, o botão para o navegador. Vamos clicar aqui na imagem. A gente é direcionado agora para essa página, olha, tem um layout já mostrando como ficaria o seu navegador, como ele vai ficar, no caso. A gente clica aqui, olha, tem o nosso botão para o navegador. Ele te pergunta para você adicionar a extensão, olha, você clica em adicionar a extensão. Percebe, pessoal, aqui no canto aqui, olha, ele já instalou o botão, tá vendo? Ele te avisa. E esse botão, ele serve o quê? Para você mapear a sua rede mesmo, a internet, fazer seus pines através da web. Então, às vezes, você tem um painel lá de visitas, assim, de viagens, e você está nesse site, carimbo, tem uma imagem legal, uma coisa, uma dica legal, você clica aqui no botão navegador, ele já seleciona todas as imagens do site. Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Então, no site da pinterestwork.com, é, e eu vou clicar aqui no botão. Aqui, Percebe, ele já levanta todas as imagens que estão disponíveis para a gente fazer os pines. Então, eu gostei muito dessa aqui, que tem um menininho, olha, vou pegar ela aqui. Então, eu clico em piner. Então, aqui já é o mesmo, que ideia que a gente faz naquela mapeação. Vou colocar aqui no meu painel, amamos com a internet. Uma dica legal, né, pessoal, a gente já sabe sobre as hashtags da internet. Então, eu vou botar aqui, pinterest, dicas, e vou colocar aqui nesse painel que amamos com a internet. Pessoal, vocês que aí que já tem aqui o usuário, procuram a gente lá. Nosso perfil, pinterestwork.com.br. E aqui, vocês viram que é um botão legal, fácil, facilita aí para a questão, galera, que às vezes é um designer, ou então você tem um outro mercado. Você pode pesquisar e montar isso no seu, seja o seu perfil usuário comum, ou um perfil de empresa. Ou seja, são ferramentas e utilitários que facilitam a sua vida ali no seu dia a dia de pinterest, para fazer os seus doces, as coisas legais da web. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou estar trazendo muita coisa legal para vocês estarem utilizando o computerash para a empresa de vocês, para o negócio de vocês. Então, fique ligado, inscreve no nosso canal aqui, curte, compartilha, deixe seu comentário. A gente vai tentar responder o máximo, o mais rápido possível para você, para você não perder tempo e utilizar essa ferramenta e essa rede social, que é um sucesso no mundo afora. E eu creio que ela pode mudar, sim, a história visual da sua marca. Bom, fique ligado, meu nome é César, curte lá a nossa fanpage, eu vou deixar aqui embaixo todos os links para você acompanhar. E vamos junto, ok, pessoal? Pinterest Work, dicas e soluções para empresas através de Pinterest. É essa a nossa onda, vem com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.